Eu devia odiar-te Louca paixão Cada dia te amo mais Cada dia te amo mais Cada dia te amo mais Hoje eu sei que tu me amas Paixão Não me deixas coração Não consigo te esquecer Louca paixão Cada dia te amo mais 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 Chá, simbora Ei, ô duvidas Sou ta vida, cê tem vida Ai, é minha, ai, é minha Quem pode, pode Quem não pode Uh, 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 uh Dê-me uma chance, amor Volta pra mim Cada dia te amo mais Cada dia te quero mais Cada dia te quero mais Te quero, ainda te quero Te quero, ainda te quero Te espero, ainda te espero Te espero, ainda te espero Tchê, assim bora Cá estou eu de volta, quebra Isto é só pra quem pode E ela, senta aqui ou duvidas Te quero, ainda te quero Te quero, ainda te quero Te espero, ainda te espero Te espero, ainda te espero Te quero, ainda te quero